Puxou? Deu certo. Enganchou as linhas. Nossa, ele é gordinho. Ele morre. Tudo é doido. É a correntinha da maré. Pesado. Bora, rapaziada. Pega o peixe para nós. Pegar mais uns peixes para poder fazer o log 2. Carlinhos, vai pegar um Carlinhos. Ali é um corral de pescador. Cuida, cuida, né? Cuida e cuida, Carlinhos. Vai pegar o sonho também. Não, o cara é próximo na linha. O cara tem que ser mais malo que as caras. As caras aqui rendem hoje menos do almoço. Pelo menos do almoço, sério. Camarão. Mostra aí os peixinhos que eu peço. Disca de camarão. A gente vai puxar aqui um 4x4. Tá aí, ó. É. Já dá para misturar com o banhão. Peixinho pequenininho, mas dá certo. Sério, peixinho aonde? Dá certo. Dá certo. Eu estou com os lenhos da minha atrás. Agora puxou. Bota ali. Soltou. Soltou? Olha a Jeremias. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aê? Aê. 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 Tu é doido, rapaz. Eita. Show demais. Nossa. Vai para a panela, ó. Aê. A panela, ó. Bom demais, ó. Bora, Carlinho. O Carlinho está salvador hoje. É bom. Isso é bom. Com certeza. Cadê? Ninguém entra não. É bom, bicho. É, galera. Agora nós vamos fazer o baião. Mostra aí os peixes, meu. Cadê? Show de bola aí. Tem que pegar mais peixes mais. Vamos pegar mais ainda. Vamos pegar mais ainda. Vamos tarrafiar. Arrozinho, fazer um baião. Cadê? Tem que pegar os peixes. Mostra aí os peixes aí, ó. O peixe está pouco ainda. O peixe ainda está pouco. É, é muito garanguei forte. Tem que pegar aqui fora. O rio baixou, galera. O rio aqui, a maré baixou. Aí. Está seca. Estou mandando só no meio do canal aqui. Vamos embora. Aí, o tempo show aí. Estou vendo aí, estou vendo aí, estou vendo aí. Estou vendo aí. Estou vendo aí, estou vendo aí. Estou vendo aí. E aí rapaziada e moçada do canal Vocês viram aí galera O vídeo da pescaria aí galera Show de bola Galera, pegamos aqui Uns peixinhos aqui Olha aí, mostrar pra vocês aqui Olha o tanto de peixe que pegamos aí galera Agora aí galera, pegamos aqui umas pedras aqui Bem rústicas mesmo, carvãozinho que trouxe aí Viu? Tá aqui o resto do carvão aqui Aí meu parceiro aqui, Carlos Dalson aqui Aí só no Cortando aqui o pimentãozinho Cebolinha Show, deixa eu ver aqui Olha aí como é que tá aí Pimentinha de cheiro, tomate E agora galera, o difícil Depois de uma grande chuva dessa que deu É como a gente vai fazer esse fogo aqui Mais comum Uma vez um amigo meu pernambucano Me falou Que disse assim Galo, te lembro de uma coisa Toda vida que eu vou fazer uma coisa Tu vou fazer uma coisa, tu tem que se prevenir Aí falou Um homem prevenido vale por 10 Aí pra fazer um fogo desse aqui agora Depois de uma chuva dessa Olha aí galera, aquilo que eu comprei Olha aí o que que eu tenho Aí Dá pra entender o negócio? Olha aí Viu? Uma sariga aqui Pronto, tá prevenido Aí galera Vocês sabem que isso aqui Chama-se um homem prevenido Show de bola galera É isso aí Pronto É show de bola aqui É show de bola É show de bola Olha aí galera Pronto Show Show de bola É show de bola galera Tá aí galera O fogo tá feito Show de bola Agora vamos cuidar de limpar os peixes Fazer o banhão Aí show de bola aí Aí o banhão Olha aí rapaziada O banhão tá quase pronto Pô cara Gostoso demais Isso aqui é vida Isso aqui é vida Fartura de peixe Aí Deixa aí ó Ainda sobrou ainda Tá mandando pra quem? Aí ó Refrigerante Refrigerante Frutas Aí galera Show de bola Pra ele ir pescando Desse jeito aqui ó Aí ó Ele vem aqui É doido pra pescar na maré Não se dizer que o Hernani tá aqui Ele vem Não é não? Vem Show de bola galera aí Tá doido pra irmão pequeno de moto E o irmão Ronildo Só espera aqui ó Espera ficar pronto Pra nós almoçar É rapaziada Baiãozinho pronto ó Top Baiãozinho top né Agora vai o peixinho assado Vai aí o Baiacu assado E aí meu patrão ó Show de bola Tem camarão Peixinho assado de boa Show de bola galera Já nós almoçamos E aí rapaziada Agora a gente vai A gente vai chegar Olha aí rapaziada Olha um monte de gente Nas canoias aí Show de bola galera Vamos chegar Vamos só fazer aqui a limpeza Aqui da Do amejo aqui galera E aí vamos embora E aí rapaziada Estamos chegando em casa ó Terminou nossa pescaria Nossa diversão da tarde e domingo Até a próxima agora Até a próxima vídeo aí galera Até a próxima pescaria É isso aí galera ó Galera quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Deixe seu comentário E não deixe de se inscrever No canal Galo do Sertão galera Um abraço Um abraço a todos Todos fiquem com Deus Obrigado